Mas e se é o Didi Kinox, sucesso com a mulherada? Bem novinho, faixa preta Bem novinho, faixa preta Bruninho, eu te amo Eu reparei na peça E ele tava Eu reparei na calma Da tua gocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Doida pra sentar na novel Eu te amo Eu reparei na peça Eu reparei na calma Da tua gocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Pode gostar de gostoso comigo Mas tem que ser meu sigilo Pode gostoso comigo Fique sendo sigilo Pode, 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 pode... Avistei o menor de longe Quero dar a buceta só prostrate Pra sinner morrer boa gostoso E o menor que dá diferença Eu sento com a buceta, sinto, sinto ca xereca Sinto com a buceta, sinto, sinto ca xereca É direto com a buceta, 600 cacira Nós, 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 nós passadinho Oito centais no pescoço, o cordão Nike e Admir Ela fala, Kim, 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 Kim Isso, ela, trou, ela se fala Isso, ela, trou Isso, ela, trou, ela se fala Isso, ela, trou Passadinho, ela se faz No pescoço, o cordão Nike e Admir Ela se fala, isso, ela, trou Isso, ela, trou, ela se fala Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um mochão lá nas costas, ação de que raiz Vem, vem, vem colocando, vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Esse é o DJ, pro linda, esse é o DJ, esse é o DJ, vai votar os que tu quem Que o que é isso é o DJ, esse é o DJ Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox Tchau, tchau.